Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Diga essa tua, que cada maluca, que cada maluca Deixa pra voltar, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Diga essa tua, que cada maluca, que cada maluca Fala, fala que é surupa, pode vir as duas Gente visualmente eu só consigo amar uma, 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 uma Ai filha da puta, ai filha da puta Ai filha da puta, ai filha da puta Eu fiquei com a puta, uma puta vontade de transar com essa chuchuca Uma puta vontade de comer essa chuchuca Diga essa tua, que cada maluca, que cada maluca Me deixou com a puta, uma puta vontade de transar com essa chuchuca Puta vontade de transar com essa chuchuca Diga essa tua, que cada maluca, que cada maluca Uma ar하다 Pela que é surupa, pode ir as初 Engine visualmente eu só consigo amar uma aratou Uma garota Mas filha da fruta Filha da puta, faz dança bunda Vem filha da puta, faz dança bunda Faz dança bunda